O Sibelius permite que a escrita de notas seja feita de várias maneiras. Para agilizar este processo, é importante conhecer todas elas. Neste vídeo vamos explicar como podemos fazê-la utilizando apenas o mouse. Todas as formas de entrada de notas possuem muitos detalhes para que funcionem corretamente. No início parece tudo muito complexo, mas através da prática e também entendendo como o Sibelius funciona, este processo se tornará cada vez mais simples. O primeiro passo é deixar a janela Keypad ativa. Vá até a aba Viewer. No botão Panels, clique sobre a opção Keypad. Você também pode utilizar o atalho Ctrl-Alt-K. Caso ache necessário, desmarque a visualização dos outros painéis para que a área de trabalho fique menos poluída. Você também pode fechar cada painel clicando sobre o X no canto superior direito. Clique sobre a figura de tempo desejada. A seta do mouse ficará azul e a figura escolhida aparecerá na cor cinza claro. Isso significa que a função Entrada de Nota está ativa. Atenção, para que isso seja possível, nenhum item da partitura pode estar selecionado. Se isso acontecer, você não conseguirá escrever as notas dessa maneira. Temos que teclar ESC antes de iniciar a escrita. Em qualquer momento que você deseje interromper a escrita, use a tecla ESC. O mouse ficará livre para ativar outras funções. Escolha novamente a duração da nota desejada. Vá até o compasso e clique sobre a altura que a nota ocupará. Nesse momento, é importante observar que um cursor azul acompanha a escrita. Isso significa que a função continua ativa, assim como os comandos relativos à Entrada de Nota. Repare também que o Sibélios refaz as pausas para que o compasso fique totalmente preenchido. Continue escrevendo as notas desejadas. Se quisermos modificar a duração das notas, é só escolher outra figura e proceder da mesma maneira. Para colocar pausas, clique no botão inferior esquerdo do Keypad. A pausa da figura selecionada é adicionada automaticamente. Para continuar escrevendo, retorne o mouse ao compasso desejado e continue o processo de escrita. Caso deseje apagar as notas, tecle Backspace. Com a função de escrita ativa, a tecla Delete também cumpre a mesma função. Para continuarmos escrevendo, é só reposicionar o mouse na altura desejada. Caso necessite escrever acidentes, escolha o acidente desejado e siga o mesmo processo de escrita. O acidente escolhido serve apenas para uma única nota. Se você precisa escrever uma série de notas com o acidente, deve escolher o acidente antes de colocar cada uma das notas. Também podemos inserir acidentes depois que as notas já estão escritas. Tecle Ask para desativar a função escrita. Selecione a nota desejada e depois clique sobre o acidente. Caso precise remover o acidente, selecione apenas o acidente e tecle Delete. Se precisar inserir uma figura pontuada, escolha a figura, clique sobre o ponto de aumento e prossiga com a escrita. Você também pode alterar a duração das notas que já foram escritas. Desative a função Entrada de Nota. Escolha a nova duração e clique sobre a nota que deseja alterar. Outra forma de fazer isso é selecionando a nota e depois clicando sobre a duração desejada. Lembre-se que para desativar a função Entrada de Nota é preciso teclar Ask e para voltar a escrever é preciso desativar a seleção teclando Ask novamente. Se o que você deseja é alterar a altura da nota que já foi escrita, simplesmente arraste-a para a altura desejada. Caso precise escrever notas simultâneas, você deve escolher a figura de mesma duração que envolverá a escrita. Vá até a altura desejada e adicione quantas notas quiser. Tchau. 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 Tchau.